Pois é, galera, se não bastassem os inúmeros vazamentos que nós temos agora sobre Spider-Man 3 Snowy Home, agora nós vemos que até os próprios insiders estão brigando para saber quem está certo. Sim, galera, nós temos informações sobre o trailer 2 de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, inclusive informação bobástica, porque segundo novos vazamentos, o Tobey Maguire, Andrew Garfield e até o próprio Charlie Cox, sim, galera, o Matt Murdock vai estar no próximo trailer. E até tem uma suposta data que nós vamos conversar sobre tudo isso e muito mais agora. Fala, galera, beleza? Eu sou o John de Alves e apesar de nós termos aí o primeiro trailer logo no dia seguinte, né, que saiu o primeiro trailer, nós já vimos que muitas informações sobre o trailer 2 já estavam chegando a nós através desses insiders. Com certeza agora eu já posso afirmar aqui que o filme já superou as expectativas de Ultimato e até mesmo Vingadores Guerra Infinita. Certeza nenhuma, isso já é confirmado, acho que já é um consenso geral em toda a internet. Que nem o seu like, galera. Eu tenho certeza que o consenso geral de quem está assistindo esse vídeo é assistir e não deixar o like. Por isso que eu já vou pedir aqui pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sério, galera, aqui são vídeos todos os dias com as melhores análises, teorias e notícias da cultura pop. Eu garanto pra você aí, fã da Marvel, DC, eu tô falando muito aqui sobre Eternos, Shang-Chi, The Batman, The Flash e, claro, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, beleza? Combinado? Agora que você já deixou o like, eu já fiz o meu jabá, bora continuar com esse vídeo que tem muita coisa mesmo, eu tô ansioso pra esse trailer 2. Bora continuar. Bom, pessoal, nós temos muitas informações recentes aí sobre o trailer 2. Uma delas, galera, elas vêm diretamente do Big Screen Leak. Eles estão falando agora no Twitter, galera, uma coisa que eu já tenho falado aqui algumas vezes nesse canal. Quem acompanha aí sabe, como eu já tenho falado, como há uma grande possibilidade do trailer 2 de Homem-Aranha trazer Tobey Maguire e Andrew Garfield. E isso foi o que eles acabaram de confirmar recentemente em seu próprio Twitter. E aí, galera, dia vai, dias vão, dias vêm. E uma página que eu gosto muito, particularmente, é chamada Spider-Fan, que está lá no Instagram e sempre tá postando imagens, vazamentos sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Spider-Man 3, no e-homem, agora veio com uma revelação muito bombástica. Como vocês estão vendo aqui na tela, galera, o story da Spider-Fan veio trazendo várias informações. Entre elas estão o foco no Sexteto Sinistro, o trailer chega após o dia 22 de outubro, nada menos que isso. O Charlie Cox estará no trailer junto com um novo vislumbre do Aranha-Verso, incluindo Tobey Maguire e Andrew Garfield. E por que é bem importante da gente destacar esse story, galera? Porque ele repercutiu de uma maneira muito gigante. É claro que quando a gente fala de Tobey Maguire e Andrew Garfield, já mexe com o coração de todo mundo, já mexe com a expectativa, a nostalgia, e todo mundo já fica louco de animação, de empolgação e de raios. E aí, galera, que se iniciou uma treta entre os insiders. Porque, pelo que a gente sabe, a página Spider-Fan tem sim insiders e tem pessoas de confiança, onde eles têm conseguido diversas informações de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Tudo indica que sim, eles têm algum informante lá dentro que está passando informações para eles. E agora, galera, o Daniel Richman, Daniel RPK, que também é um dos insiders masters aí da indústria, chegou botando o banco e falando que é impossível alguém saber alguma coisa sobre o trailer 2. E que ainda está muito cedo para alguém ter informações sobre esses detalhes. E aí, galera, é claro que a página Spider-Fan foi lá e, mano, eles desafiaram. Porque eles foram lá e martelaram que eles estão certos e falaram o seguinte na sua postagem mais recente, né? Numa das postagens mais recentes, que era para eles gravarem aquelas informações e para voltar depois que o trailer 2 for lançado. Então, ou seja, né, galera? Tá aí uma briga até mesmo entre os insiders. Eles estão vendo aí que cada um está soltando uma informação e aí, de repente, um vai lá e começa uma briga, mano. Tá uma loucura total. O Spider-Man Home está mexendo com a cabeça de todo mundo, velho. Até que não tem nada a ver com isso. Tipo, o que que o cara, o Daniel Richman, foi falar de uma página no Instagram se ele não tem? Mano, é muito bizarro. É tipo, não faz sentido nenhum. Eu nunca vi o Daniel Richman falando uma coisa dessa. Pegando uma imagem ali de uma outra página, de um outro insider e comentando em cima dessa maneira, né? Sempre que eu vejo ele comentando alguma informação de outro insider, é ele acrescentando alguma coisa. Mas dessa vez ele simplesmente foi lá e negou. E aí depois a página Spider-Fan ainda se pronunciou e marcou, martelou ali e cravou. E que está 100% certo dos vazamentos que eles trouxeram. Então, vamos combinar aqui que tem muitas coisas suspeitas. A gente vê que são vazamentos de diversos lados. Por um lado a gente vê que a Spider-Fan está corroborando com algumas informações do Big Screen Leaks. Mas aí a gente vê que o Daniel RPK está duvidando dessa informação. Como eu já venho falando aqui no canal há muitos vídeos, né? Eu acho que sim, há muitas chances. As chances deles estarem, né? As versões do Tobey Maguire e do Andrew Garfield estarem no próximo trailer são muito grandes. O interessante é que agora nós podemos ver até o Charlie Cox aparecendo no trailer. Bom, galera, eu acho que é nesse ponto, né? Nessa altura. E até mesmo como a gente já viu, galera, que o primeiro trailer de Homem-Aranha sem volta para casa já tinha sido vazado há 50 dias antes do seu lançamento oficial. Quem aí lembra do vídeo que eu trouxe aqui no canal falando sobre as falas vazadas do Homem-Aranha? Dos Homens-Aranha, né? Do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Naquele post lá, naquele vídeo, galera, foi basicamente comprovado que o trailer foi vazado há 50 dias. Mais de dois meses antes de tudo isso ter acontecido, do próprio trailer ter sido vazado um dia antes da data de lançamento oficial. Então é bem interessante da gente ver que agora, aproximadamente o quê? 50 dias antes do próximo trailer, nós já temos informações tão claras desse jeito. Agora eu quero saber o que você acha de tudo isso. Você acha que sim, nós teremos o Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield no próximo trailer? Com certeza se isso acontecer, os recordes que foram quebrados pelo primeiro trailer de Homem-Aranha sem volta para casa vão ser duplicados e o filme vai bombar na bilheteria. Comenta aqui embaixo o que você acha, bora trocar uma ideia, eu quero saber a sua teoria. Eu sou o John De Alves, vou ficando por aqui, mas continuo lá nos comentários. Valeu, pessoal! Fui! Fui!